Pra você que tá ligado, o Spirlandelli tá na área mais uma vez E a gente tá continuando a jornada Fallout aqui Tentando matar esse destroçador inútil Que tá dando trabalho pra gente, que tá foda pra caramba Coloquei meu cachorro ali No andar de cima dessa casa aqui Eu tava dando uma olhada nos comentários no YouTube E o Ronaldo disse pra gente colocar o nome do cachorro de Killer E o Carlos, nosso amigo Carlos Falou pra colocar o nome do cachorro de Galo Cego, velho Galo Cego, beleza Bom, eu vou pensar direitinho sobre essas duas decisões aí de vocês E a gente vai tá colocando o nome da hora no cachorro aí Que vocês têm comentado também, beleza Tentando matar esse destroçador aqui Vou deixar o jogo rolando um pouco pra vocês E já já eu tô de volta Tentando matar esse destroçador aqui Tentando matar esse distancing Tentando matar esse GTA Tentando matar esse selecting Tentando matar esse tipo Tentando matar Finalmente matamos o destroçador Chato pra caralho esse bicho Puts, muito chato Vou tirar o cachorro daqui Vou levar lá pro Museu da Liberdade rapidão Vou dar uma editadinha aqui rapidinho Porque tem uma caminhadinha longa até lá, beleza? Entramos aqui Vamos trocar uma ideia com o pessoal aqui do Museu Tem o Preston Garvey Ixi, esse cachorro tá muito louco Vamos trocar uma ideia com ele aqui E aí, vamos ao mesmo tempo Quando a gente se reuniu, você disse que a gente ganhou você Para nos ajudar? Eu acho que você ganhou isso Então, aqui Isso não pode ser um cachorro de esmeraldas Eu vou pegar o que eu posso ter Hmm, spoken like a true merc Well, if you ever feel like fighting for something other than yourself I could use someone like you What would I need to do? You'd need to stay strong like you've been Cause there's more to your destiny I've seen it And I know Okay, I'm listening You're a man out of time Out of hope But all's not lost I can feel your son's energy He's alive I'm listening Look, kid I know how I sound The site It's weird And it ain't always clear But your son's out there And even I don't need the site To tell you where you should start looking The great green jewel of the commonwealth Diamond City The biggest settlement around What's in Diamond City? He's Sean there? Look, kid I'm tired now Maybe you'll bring me some chems later The site will paint a clearer No Mama Murphy, we talked about this That junk It's gonna kill you Oh, shush, Preston We're all gonna die eventually Mama Murphy I'm sure Preston can handle anything we find Until we're in the same place Bom, a gente conversou com o Preston aqui Eles estão querendo sair daqui Vocês viram aqui Eles estão querendo, assim Voltar a viver novamente Normal A gente conversou com aquela Mama Murphy lá Véia maior Tenebrosa Parece que ela conseguiu Sentir que meu personagem Perdeu o filho mesmo Tá Sei lá Tá com vazio No coração, né Tristinho Enfim Vamos dar uma olhada aqui Nos itens aqui Vamos continuar aqui a jornada Galera Eu só queria lembrar vocês Que essa jornada Ela vai ser separada em 10 partes Essa já é a terceira parte da jornada Depois a gente vai estar trazendo Algumas gameplays Separadas de Fallout 4 Porque se a gente for seguir Tudo que eu tô jogando Cara, nossa A gente vai ficar eternamente no YouTube Com conteúdos de Fallout Beleza? Olha o cachorro aqui Eu subi de nível já Já, já vou Já vou organizar a parada Já Anda logo Cachorrinho Galo cego Galo cego Anda logo Killer Vem, Killer Vamos dar uma olhada aqui Nas habilidades Fúria Nerd Fúria Nerd Se eu tô Talvez eu que abaixo 20% do tempo Só mesmo Porém Nível inferior Uma chance de pacificá-lo Da hora, hein, cara Intimidação é da hora também Abraza corações Eu tinha visto Cão de ataque Beleza Velho Essas habilidades aqui Tem muitas habilidades Que a gente pode estar mexendo Desde Desde a gente melhorar As habilidades do nosso Cão de ataque Até mesmo Em construir itens Em Em vitalidade Em Furtividade Tá ligado? É muita coisa Que você pode fazer Sobre Questões de habilidade Do personagem O que é isso? A gente fica até perdida De tanta coisa Que a gente pode fazer Bom Salvando automaticamente Máquina Máquina Vamos ver o que é que nós Deixa eu abrir Esse portão Aqui Eu vou entrar Vamos pôr esse cachorrinho Mais aqui Para fora Vou dar uma geralzinha Na casa Vou tentar fazer Algumas mudanças Vamos dar uma olhada Aqui Nas Nas Especialidades Das minhas armas O que eu posso fazer Porque tipo Espaço para monge Vamos só aumentar O O cano aqui Da escopeta Só para a gente Não ficar em Enrolação Beleza? Eu vou entrar No modo de De Modo construtivo Que eu quero Fazer algumas coisas Na minha casa Na minha casa não Nesse cantinho Que eu estou Tentando construir Aqui Mas tem vários Outros locais Que a gente pode Estar fazendo isso Eu já estou Na cidade De Diamond City Então Tem Tem muita coisa Que tem por lá Depois eu vou Lançar uma gameplay Para vocês Lá da cidade Tem Nossa tem item Para caramba Lá É muito legal Eu vou estar Mostrando para vocês Vou deixar rolando O vídeo aqui O vídeo construtivo Depois eu volto Aí Beleza? Aí vocês Dão uma olhada Aí Esse Menuzinho Do lado direito É os materiais Que eu preciso Para construir E Embaixo Essa barra São os recursos E tudo Que pode oferecer No jogo Se quiser ler A mensagem Do Volt Boy Vocês dão uma pausadinha No vídeo Aí Não Do lado direito Ó No jogo Do lado direito Amém. 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 Esse local aqui, cara, estação de satélite Olívia, Força Aérea, novo local descoberto, vou estar colocando na descrição os locais que a gente vai descobrindo. Olha o cachorro lá, velho. Pelo jeito a bala não chegou lá não, a bala não, o raio, né, do negócio. Tem uns carinhas aqui, vixi, olha o cara ali. Ah, vamos tentar abrir a mente do irmãozinho, olha aí a cara de ser, sortudo demais, filho da mãe. Tem outra em cima lá também, vou dar uma agachada aqui. Injetar um steam pack pra dar uma ajudada. Mas tem um cachorro dilacerando o cara. Por incrível que pareça, eu consegui acertar ele sem usar a segunda mira. Olha, sobrou só os filezinhos de tomate. Dilacerou o irmãozinho. Vamos continuar aqui, torradeira. Chave de fenda, vou pegar essa chave de fenda aqui. Algum benefício, ela oferece pra gente na hora de construir as coisas aí. Armas ou benefícios construtivos, tipo de casa, essas coisas. Nossa, eu vou subir lá em cima, cara. Esse cara tá me irritando, né. Cadê isso? Olha aqui, ó. Ilha da mãe. Não, muda. Vai daí. Vai aí, ó. Vai, torra, açúcar refinado. Torra, jovem. Virou pó. Beleza. Vamos voltar aqui, né. Vodka. Beber uma vodka depois. Armário aqui, eu vou dar uma olhada. Tem nada no armário aqui. Já deu uma olhada na caixa de munição também. Comida de cachorro enlatado, beleza. Vou levar pro galo cego. Ou pro killer, né. Vamos ver qual vai ser a nossa decisão aí. Vamos ver qual vai ser a nossa decisão aí. Vamos ver qual vai ser a nossa decisão aí. É, aqui pelo jeito não tem mais nada. Vamos ver aqui pra dentro aqui. É uma bancada de arma aqui. De armadura, né. Bancada de armadura. Vamos ver o que aqui tem aqui mais pra dentro aqui. Estação de satélite. Ah, aqui deve ser a parte interna, velho. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né. Tem que andar meio cabreiro, porque... Essas partes internas assim costumam... Olha, velho, armadilha. Que sorte. Costuma estar habitável. Tipo, os carinhas devem estar aí dentro. Então a gente se fode. Se a gente chegar chegando, tá ligado? Nossa, gastei uma bala de 12 no negócio, né. Aqui, né, pra ter certeza mesmo de destruir o negócio. Esses raios não vão parar mais. Olha isso, velho. Aí. Vamos dar uma olhada aqui pra dentro, né. Nossa, velho. De se trancar a terminal, eu sou... Vixi. Sou mesicado nesse negócio aqui. Não dou muita sorte, não. Putz. Só o que eu falei. Beleza. Vamos continuar aqui. Vamos. Vamos. Beleza. Beleza. Obrigado. É, velho, tem que ficar esperto que tem carinha aqui já, vocês viram ali os inimigos falando, isso deve ter, deve estar cheio de carinha aí dentro, mas vou continuar aqui. Pano de prato, pegar um paninho de prato, né, pra dar uma enxugadinha na mão, radiação explodindo tudo, nossa, negócio de fechadura aqui também, eu sou meio azedo, o negócio é meio azarado o negócio, olha, velho, por causa de milímetros, olha isso. Nossa, não vai, velho, olha, eu achei que foi, quebrou o negócio, brincadeira. Caramba, velho, não é possível. Olha isso, cara. Ufa. Cartucho, né, tá bom. É porque eu sou meio azarado no negócio de abrir cofre, essas coisas assim, eu sou meio azarado mesmo. As caveiras aqui, né, porque passou, né, muito tempo, após a radiação. Opa, mano, aula de operações. Bom, vai ficar difícil dos caras me detectarem, aumentou a minha especialidade. De stilt. Vamos lá. Ajeitar minhas arminhas aqui, né, porque sai pra fora. Fica meio ligeiro aqui, vixi. Deve ter inimigo na espreita mesmo. Vixi, eu tô... Tô ligeiro aqui, esses caras. Ai, caramba, aí, ó. Tô falando, ó. Os caras é... Ai, molequinho. Desaparece da minha vida. Aí, ó. Sai daqui. Olha, tem outro, velho. Tô falando pra vocês, velho. Esse negócio é foda. Esses carinhas ficam caladinhos e depois... Começa a brotar igual... Vai encostado aqui. Vão dar uma guardada aqui, né, vai que esses inimigos aí... Fuzilam nós, aí... Já era. É um negócio que eu fui. Oh, eu sei que você está aqui. Eu vou encontrar você. Scare, hein? Scare, hein? Você vai ver o Scare, hein? Não tem signo de eles agora. Não tem problema. Não tem problema. Fique feliz que você tenha me, Ronda-Watcher. Fique feliz, hein? Fica esperto aqui, hein? Olha, rapaz. Estou te falando, hein? O cara aparece do nada, né? Espreita. Nossa, cagão. O que você tem, Lúcio? Eu preciso de um aporte de fogo. O cara está ali até agora, velho. Hum, eu vi. Torro lindo. Torra lindo de novo. Dá uma maniveladinha. Manivelada da morte. Tem um steam pack aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Desentupidor. Ah, vou pegar esse aqui. Vai que a gente usa para benefício de armas, essas coisas. Deu uma editada aqui agora, porque a gente saiu do local que a gente estava e desceu de novo. Vamos pegar aqui os negocinhos aqui. E vamos continuar com a parada. A gente vai ter que ficar ligeira, porque... Pelo que se parece, tem inimigo aqui ainda, velho. Vamos abrir esse... Azar grampo, que eu dou azar pra caralho pra abrir esses negócios aí. Mais um. Foi pro Belelé, ó. Nossa, velho. Isso é coisa de... O centímetro, cara. Olha. Nossa. Aê. Nice. Encolhi esses trem aqui e vambora daqui. Beleza, vazamos. Descemos lá. Vamos continuar. Olha, tem outro cara ali, velho. Não, acho que eu vou cancelar. Ah, agora não dá. Vai cancelar aqui. Deu ser... Perdi a cabeça. Nossa, essa pistolinha minha aqui. Tá um desastre humano, filho. O bagulho tá muito foda. Você é louco, tiozão? Minigun. Não precisa pelar não, fiote. Tentar dar uma eliminada na garotinha, porque... Ah, deve ter... Ajeita, recuou, porque... Nossa. Minigun arranca pra caralho, velho. Cachorro chato pra caramba. Uma nivelada da morte aqui, né, moleque? Olha. Isso, garoto. Quebra a coluna aí, beleza? Olha, só me aguardando ali, ó. Maravilhoso. Maravilhoso mundo do... Açúcar refinado. Nossa. Ô, louco, esse cara tá de brincadeira mesmo, hein, velho. Galera, é o seguinte. Vou continuar a jornada aqui. Lembrando que... Pra quem gostou do vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo. Marque como favorito e compartilhe. Se você não gostou do vídeo, galera, deixa o seu comentário aí, dizendo o que a gente precisa mudar no vídeo. O que a gente precisa melhorar. O que a gente vai tá melhorando pra vocês aí, beleza? Agradeço a todos pela colaboração de estar nos acompanhando. Ah, sai daí, jovem. Foda que eu tô com peso no máximo, cara. Agradeço a todos por vocês terem colaborado aí, acompanhando a gente no canal. É isso aí. Beleza? Muito obrigado. Valeu. E fui. Obrigado.